E aí, o que é que vocês vão fazer com essa grana toda? Eu tô precisando de um novo traseiro de robô! Uh, eu também quero muito comprar um novo traseiro de robô! Livros, livros, livros e mais livros. E livros. Livros. É errado! Errado! Errado, 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 errado! Errado! Vocês não devem desperdiçar dinheiro com coisas que dão alegria e felicidade. Vocês devem poupar dinheiro até terem o suficiente pra render mais dinheiro. E aí, você gasta o dinheiro? Não! Poupa esse dinheiro também, nojo! É por isso que eu digo, o dinheiro é raiz de todo mal. Raiz de todo mal? Ho, ho, ho! Eu conheço alguém que pode fazer você mudar de ideia. Olá! E aí, amiguinhos? Eu sou o dinheiro! Oi, dinheiro! Muito prazer! E aí, alguém aqui acha que eu sou do mal? É ele, o verdinho. Você é do mal, mano. Eu conheço seu coração. Dinheiro não tem coração, Mutano. Exato! Ele é do mal! Olha como fala, senão eu quebro a tua cara! He, 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 he! Quero dizer, como posso ser do mal se eu sou apenas um pedacinho de papel? He, he, he! Você não é papel, você é dinheiro, dinheiro bobinho. Eu sou papel, mas também sou dinheiro. Tudo o que eu faço é representar o crédito. Algo que você troca por produtos e serviços. Eu posso ser qualquer coisa. Até mesmo papel. Dinheiro pode ser um abacaxi? Ora, se todos concordarem, é claro. E que tal pedras? Mas é claro! Dinheiro pode ser um monstrinho? É assim que se fala. Dinheiro pode ser a cara borra do Robin? Olha o respeito, moleque! Me chame de senhor! Ô, doutor Dinheiro! Agora de joelhos na minha frente, senão destruirei vocês! Peço desculpas, senhor Dinheiro! Esse dinheiro tá me dando o maior medo. É, ele me faz querer ser pobre. Vocês não vão receber o pagamento até aprenderem a respeitar o dinheiro! Não tô nem aê, Maninho! Não precisamos do seu dinheiro! Mas eu quero tanto comprar coisas! Eu também quero trocar dinheiro por produtos e serviços. É, as pessoas precisam de dinheiro, Mutano.